O que aconteceu com o meu corpo? Como eu fui ficar assim? Na verdade, isso agora não importa. Agora, eu sou forte, posso derrotar a Mônica. Ahá! Lá está ela! Gol, Ducha! Quem é Gorducha? Tudo bem, agora eu posso comer você. Eu me garanto. Vem, vem! Yááá! Yááá! Rodrigo! Mas o que é isto? Torna da Mônica. Está muito fora do estilo. É... Eu... E... Char... G... Um pouquinho. Um pouquinho. Eu arrumo. Não! Espele! E... Quem é Gorducha? Ah! Agora sim! Sim! Fim! Música